Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Renato Barros, sou estudante de medicina veterinária, criador e consultor de aves ornamentais e proprietário aqui de City DRB. Galera, estou dentro de um carro, estou indo para Sorocaba buscar alguns animais novos que vão chegar aqui para o criatório, estou levando alguns animais também, que eu vou vender alguns animais para um criador. Não sei se vai ter como filmar lá, porque às vezes depende do lugar que eu marcar, não vai dar para filmar muito bem, mas assim que eu chegar, eu mostro para vocês lá os animais que chegaram, enfim, e comento também os animais que foram. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se você não me segue nas minhas outras redes sociais, todas as redes sociais estão como arroba City DRB, só me procurar lá que eu crio conteúdo em todas elas, todos os dias, tá bom? Então, pessoalmente o Instagram, eu atualizo todos os dias, em tempo real você consegue ter um acompanhamento muito maior da minha criação lá, tá bom? Não esquece de deixar o like que é muito importante, comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo e bora para o vídeo! Um dos animais que veio foi esse galinho suro, de barba, cristinha de rosa, peninha no pé, esse aqui eu ganhei de presente, ele tem a peninha um pouco longa, mas eu acho que dá para fazer um trabalho aí amanhã, eu mostro para vocês que eu já cheguei à noite, tá bem escuro, então acho que amanhã dá, aí eu gravo melhor para vocês. Veio também essa garnezezinha que ele me deu também, de presente, uma garnezezinha normal, comum, isso é boa para chocar, vou deixar ela com ele lá, fazer o processo de vermifugação, deixar em quarentena um tempinho, por mais que aparentemente são animais muito bem cuidados, mas é bom sempre a gente prevenir, né? Sempre que chegam animais novos, a gente deixa em quarentena, para a gente observar as fezes, observar o comportamento, observar se não tem nada, porque às vezes a doença pode estar incubada no animal, ou aqui também no criatório vai ter doenças incubadas, e o animal pode, por conta dos estranhos, abaixar a imunidade e acabar adquirindo algum tipo de doença também. Então é bem importante a gente fazer a quarentena. Aqui, deixei o casalzinho aqui, amanhã eu arrumo um lugar melhor para eles. Achei bonitinho, velhinho. E agora, vou pegar o que realmente eu fui buscar. E aqui está o casal que realmente eu fui buscar, que é o casal de pomba jacobina, peruca, tem várias nomenclaturas aí, olha que lindo. Esse é o macho, e essa daqui é a fêmea. Depois eu vou falar melhor sobre a raça, falar melhor para vocês. E eu não tenho mais aqui, eu tenho só lá no sítio do meu pai, que não está mais aqui. Estão assustados, né? Olha, a fêmea tem a carinha mais branca. Mas depois eu falo melhor sobre a raça para vocês. Aí esse vídeo vai continuar só amanhã. Olha que lindo. Aproveitar e cuidar dos bichos, porque eu cheguei tarde, mesmo chegando tarde tem que cuidar dos animais, né? Não tem jeito. Estão acostumados a comer duas vezes por dia, então, já que eu não cheguei mais cedo, tenho que dar comida para eles agora. Mas o vídeo vai continuar agora só amanhã. Olha o estado de tão esses marrecos podres. Ficam soltos, aí ficam imundos. Olha, coloquei aqui o casal de capuchinho para vocês darem uma olhada melhor. Agora, claro, né? Porque ontem estava muito escuro. O tempo está bem feio também, então a imagem não está tão boa. Esse da carinha mais escura é o macho. E da carinha mais clara é a fêmea. Ontem mesmo, quando eles chegaram, eu já vi ele galando ela. Esse daqui é a fêmea. E esse daqui é o macho. Você vê que eles têm um capuchinho bem fechado. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando melhor sobre a raça, explicando um pouquinho alguns pontos que tem aí sobre a raça, que o pessoal acaba confundindo um pouco. Mas eu gostei. Eu tinha antes vários. Aí acabei me desfazendo. Mas apareceu a oportunidade de pegar elas e eu acabei pegando. Acabei trocando, na verdade. Troquei no casal de Beajandanco. Não sei se vocês lembram. Eu vou colocar uma foto aqui depois para vocês darem uma olhada. O casalzinho de Beajandanco. Eu estava só com o casal de Beajandanco. Então, não estava fazendo muito sentido para mim. Como eu não estou trabalhando mais tanto com galinhas, então foi melhor trocar pelo casal de Jacobino. Ou Capuchinho. Aproveitar um pouquinho para atualizar vocês. Olha o tamanho do filhotão que está. A mãe já está com dois ovos. Já está bem perto de nascer. Já está escuro os ovos. Logo, logo nasce. O filhotinho de King está enorme. O pai acabou de tomar banho. Olha a cara dele. Olha como ele é grande. Ele é bem grandão. Yoke não é o maior que eu tenho. Mas ele tem um pote bem grandão. Eu vejo o pessoal confundir muito o King. Eu já fiz vídeo falando sobre o King. Sobre o padrão da raça. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, procura. Coloca a City da RBI. Pombo King que vai mostrar lá. Está nascendo o pintinho também. Deixa eu dar uma olhada lá. Estava nascendo alguns pintinhos lá na perua. Aí eu vi que ela acabou esmagando um. Aí eu tirei e coloquei aqui. Os ovos ainda estão quebrando. Ainda não nasceu nenhum. Está só picado. Essa aqui não está. Tem um aqui já nascendo. Esses foram ovos que vieram lá do Dudu. Do City dos 5 Irmãos. Vou deixar aqui no próximo vídeo. Eu gravo para vocês verem como ficou. E eu vou deitar também a perua novamente. Porque ela não incubou esses ovos desde o começo. Então ainda dá para colocar mais uns ovos nela. Aí eu vou colocar mais uns ovos modelados que eu deixei separados para colocar nela. Aqui nasceu o filhotinho de King. Vamos ver se pela, sei lá, filésima vez. Pelo menos ver se ela cria. Pelo jeito vai ser de cor clara. Parece que não tem até o olho vermelho. Mas eu acho que dessa vez vai ser bem clarinho. Deixa eu colocar ele lá de volta. Coloquei essa coisa aqui para proteger para os outros não mexerem. Aqui está o pai. Está meio machucado porque estou brigando. Olha, nessa perua eu coloquei 35 ovos. E vou colocar na outra também. Na verdade é essa daqui. Ai! É brava. 35 ovos. Para ela é de boa. Agora vamos ver o que vai nascer. Tem ovos já desses modelados novos que eu peguei. Ai, meu Deus. Olha, tem ovo... Tem ovo da... Do Ceramazinho. Que ela acabou de quebrar. Que ela picou. Mas tem mais ovos lá do Cerama também. Ela é muito brava. Mas tem outros ovos do Cerama também. Nessa outra daqui eu coloquei mais 15 ovos. Ela estava com alguns ovos de marreco também. Que eu coloquei para fazer um teste. Tem um ovo também que depois eu vou gravar um vídeo. Que vai sair um vídeo ainda. Que eu gravei com... Com outro criador de conteúdo aí. Que eu ganhei esse ovo. Depois eu vou mostrar para vocês também num próximo vídeo. Então, essa está com 15. E essa agora 34, né? Porque ela quebrou... Acabou de quebrar o Cerama. Então, aí vamos ver como que vai ser... A fertilidade desses ovos. E vamos ver os animais que vão nascer, né? Que o que é legal do modelado é justamente a surpresa do que vai nascer. Galera, vamos despedir de vocês. O vídeo era mais para mostrar... Esses animais novos que chegaram. No próximo vídeo... Eu mostro... Atualizo mais vocês das aves daqui. Soltei todas as sedózinhas. Soltei quase todo mundo que eu estava limpando hoje aqui. O tempo está bem feio, ó. Faz um tempo que não faz um sol aqui. Só chove, chove. Comenta aí como está na região de vocês. Como está o tempo. Acho que aqui está demais. Chovendo demais. Deixa eu virar a câmera para me despedir de vocês. Galera, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Comenta aí se vocês gostaram das aves novas que chegaram. Comenta aí se vocês querem que eu grave um vídeo específico falando sobre a capuchinho. Ou qualquer uma outra raça. Muito obrigado. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais. Todas as minhas redes sociais estão como arroba sentido RB. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.